Olá, um ótimo dia pra você ligadinho na tela da Record. O AgroRecord já está começando e hoje nós vamos mostrar pra você que programa contribui para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Você também vai ver o balanço do agronegócio em Goiás e como deve ficar o setor em 2024. Instabilidade no tempo, interfere na qualidade e também no preço da cebola. E vem cá, por a cacerou eu falar em moça branca, aquele doce preparado com caldo da cana. Ai, que delícia, hein? O Leonardo Gonçalves vai mostrar qual é o segredo do ponto desse doce, além de muita comida boa e também moda sertaneja. A partir de agora, no AgroRecord. Olha, a agropecuária é uma das atividades que mais emitem gases de efeito estufa. O programa Pro Carbono, de uma multinacional em parceria com a Embrapa, contribui para aumentar a produtividade aliada a boas práticas. Um dos principais pontos é a redução na emissão do gás efeito estufa. Veja agora os detalhes na reportagem de Ana Paula Azevedo e do Plínio César. A lei é a produtora rural em Jatai, no sudoeste do estado. Há três anos, ela entrou no projeto Pro Carbono de uma multinacional em parceria com a Embrapa. A produtora recebeu durante esse período orientações para ampliar a produtividade no campo e a retirada de carbono do solo, por meio da intensificação de boas práticas sustentáveis. Na propriedade dela, foi selecionada uma área de 30 hectares para o projeto. Eu aderi a esse projeto por alguns motivos. Primeiro, porque eu vi que era um projeto que ia me trazer aumento de produtividade. Segundo, porque era um projeto feito a várias mãos. Tinha ali a Embrapa, outros pesquisadores, Exalc, USP, outras universidades do Rio Grande do Sul e outras empresas de consultoria. Aqui fala-se Data Farm, que é quem me assiste, e Ibra. E além disso, é fazer dados, criar dados e provar para o mundo que a nossa agricultura é sustentável e ela é sequestradora e mitigadora de CO2. Entenda-se aqui, não estou falando de mercado de carbono, estou falando de práticas sustentáveis que entregam produtividade para o agricultor e entregam para a sociedade um ambiente mais limpo. As práticas estimuladas de plantio da multinacional visam um aumento de produtividade com maior sequestro de carbono dentro das áreas mais produtivas das propriedades. A gente começou a agricultura com um plantio direto, há 50 anos atrás, plantio direto na palha. E aí o projeto, ele contempla o plantio direto nas palhas, já é o plural. Então hoje nós melhoramos. Então aqui nesse talhão, durante três anos, na cultura do milho, eu fazia na entrelinha um plantio de braquiária. E aí essa braquiária, ela ajuda no sequestro de carbono. Como? Ela me entrega um solo mais sadio, um solo com descompactação, um solo onde ele mantém a temperatura ideal para o plantio e outros benefícios. Então esse foi um dos manejos. O outro manejo que eles recomendaram foi a gente usar uma coinuculação no momento do plantio. E outro manejo ainda foi a utilização de um nematicida para proteger a raiz da planta. Então esse projeto, ele é um projeto que eu tive que fazer investimento, assim como qualquer produtor tem que fazer um investimento. Muitas vezes ele não é de uma entrega imediata de resultado, mas ele é um ecossistema. E eu tendo um ecossistema equilibrado, eu tendo uma raiz saudável, eu vou produzir mais no mesmo metro quadrado. E eu produzindo mais, eu estou sequestrando mais. O projeto foi lançado em 2020 e conta hoje com mais de 2.600 produtores, que juntos já retiraram 500 mil toneladas de carbono do solo. As emissões de gases poluentes têm provocado drásticas mudanças climáticas, que representam grande preocupação para todos. Na agricultura que depende de clima favorável, os desafios são constantes para não prejudicar a produção de alimentos. O uso de boas práticas sustentáveis e que sequestrem carbono, elas são importantes por questão da rentabilidade do negócio do produtor. Então, hoje, para você ter uma efetividade em resultado final em lavoura, você tem que pensar em investir e ter bons resultados finais no que diz respeito à produção. A questão do sequestro de carbono e uma possível política de remuneração futura por esse sequestro, ela vai ser uma consequência de uma prática que é importante o produtor pensar. Então, hoje, nós conseguimos, dentro da fazenda, controlar, muitas vezes, a questão operacional. Nós conseguimos controlar a questão de estratégias de manejo, mas não conseguimos controlar a questão climática. Nós estamos vendo esse ano um pouco mais atípico. E quando você vai para essas linhas de trabalho, onde você coloca a mais espalhada no sistema, carbono no solo, investe em boas práticas de adubação, você consegue trazer produtividades melhores. Então, a questão futura da remuneração do sequestro de carbono por alguns produtores vai ser apenas uma consequência de uma prática que ele já passou a adotar nos últimos anos. Apesar de estar ganhando espaço, o mercado de crédito de carbono ainda enfrenta muitos desafios. No futuro, o Brasil vai ter que provar, através desses dados aqui, que nós somos sequestradores e que nossa soja e nosso milho, num país tropical, diferente das métricas que são nos impostos, que vem tudo da Europa, que são métricas de país temperado, eles não têm essa dinâmica que nós temos de plantar sobre a palha, de não revolver o solo, eles não têm essa dinâmica. Nós somos muito mais eficientes que eles. Nós entregamos muito mais tonelada de alimento por hectares do que a Europa. Eu acredito que esse mercado, ele tem que ficar stand-by. É nós mudar as práticas, é nós mudar o sistema de cuidar o meio ambiente, com uma economia circular, evitar desperdícios, reciclagens, e cada vez mais trabalhar de uma maneira mais eficiente, que é o que a gente já faz aqui com o controle de praga, o MIP. A gente só usa inseticida onde há necessidade. A gente tem toda uma agricultura de precisão há mais de 12 anos, que a gente tem uma cautela e usar exatamente o necessário que precisa para o solo. Então, essas políticas e essas práticas que o Brasil já faz, que várias pessoas já fazem, a grande maioria dos produtores, e só não é divulgado, não é registrado. E esse projeto Pro Carbono, ele serviu, ele vai várias publicações, já está mostrando que o nosso número é diferente do que a Europa mostra de emissores. Já está mostrando que nós somos mitigadores de crédito de carbono. E isso já é um bem para a sociedade e para o Brasil, já é um selo nosso. Em outubro, o Senado aprovou o projeto que regulamenta o mercado brasileiro de crédito de carbono, excluindo o agronegócio das obrigações previstas pelo sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa. O texto agora segue para a discussão na Câmara. O termo sustentabilidade nunca foi tão falado como nos últimos anos. As grandes indústrias também têm feito dever de casa para diminuir emissões de gases que causam o efeito estufa. Essa indústria de alimentos, uma das maiores do mundo, tem fábricas em vários estados. E está instalando biodigestores nas principais unidades. A ideia é dar um novo destino ao metano usado em suas operações. O projeto é referência no país e já foram investidos mais de 54 milhões de reais. O grande problema no passado com os biodigestores de maneira geral é que se pegava o biogás e se colocava já num gerador ou no motor. E se você não tratar esse biogás, ele pode corroer o equipamento e o seu investimento ir por água abaixo. Na prática, os biodigestores vão capturar o gás metano emitido pelas operações das unidades e transformar em biogás, um combustível limpo. O resultado vai gerar economia de baixo carbono. O biogás pode ser usado na geração de vapor das caldeiras das unidades, substituindo a biomassa como fonte de geração de energia e combustível para a frota das fábricas. A empresa quer liderar no setor de proteína esse uso do biogás e mostrar que é possível, além de preservar o meio ambiente, você ter um conceito de sustentabilidade, onde você vai conseguir gerar mais emprego, você vai conseguir ser mais competitivo, aumentar a sua produtividade e ainda assim preservando o meio ambiente. Sustentabilidade, preservação do meio ambiente, se todo produtor rural se preocupasse com isso, a gente teria um mundo muito melhor. Se você que é produtor ainda não pensa assim ou talvez ainda não investe nisso, mesmo que pareça no início um gasto muito grande, mas lá na frente a gente escolhe os resultados disso, é hora de começar. Vamos acompanhar agora um recadinho com a Nayara Moura? Vem aqui. Agora é hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O sistema FAEG, Senar e FAG fez o balanço do agronegócio goiano e agora traz o que esperar para 2024. Por isso, viemos à Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás conversar com o vice-presidente Eduardo Veras, porque 2023 foi um ano desafiador, mas o agronegócio tem o que comemorar. Obrigada por nos receber. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. E realmente, 2023 foi um ano que trouxe algumas surpresas para nós. A economia mundial cresceu mais do que o esperado, 2,9%. O PIB brasileiro foi em torno de 3% o crescimento. O PIB goiano foi 5%, sendo que o PIB agropecuário de Goiás cresceu 12,7%. A produção e a produtividade de Goiás bateram recorde nesse ano. Mas, em contrapartida, foi uma safra cheia e bolso vazio, porque os altos custos de produção, frente à queda dos preços agropecuários, tiraram a rentabilidade do produtor rural, fazendo com que ele enfrentasse sérias dificuldades. Algumas cadeias, como a pecuária leiteira, enfrentaram várias dificuldades em função de importações de leite oriundos da Argentina, de produtos subsidiados. Nós tivemos um incremento de 72% das importações em relação a 2022. Então, isso afetou a cadeia de pecuária de leite fortemente. A pecuária de corte teve uma queda de preço de R$ 283,00, em média, de 2022, para R$ 220,00. Também perdeu rentabilidade. Sobre 2024, é um ano desafiador. É um ano que nós temos que ter planejamento e precaução. Por quê? Temos a questão, uma perspectiva da desaceleração da economia mundial, as tensões geopolíticas e a questão climática, que se iniciou agora no ano de 2023, mas vai impactar a safra de 2024. A safra que está sendo semeada para, nesse momento, ela está semeada em torno de 70%, frente a 85% do ano passado, impactará a janela de plantio do milho safrinha para o ano que vem. Agora, vice-presidente, como que o consumidor deve... Primeiro, o consumidor deve encontrar preços mais caros em 2024. E o produtor, como ele tem que se planejar para 2024? O planejamento do produtor tem que ser justamente nessa gestão de risco, em calcular seu custo de produção de uma maneira muito profissional, buscar informações, seja na FAEG, no IFAG, no SENAR, para que ele tome decisões mais assertivas, porque o ano é muito desafiador. Certo. E, claro, a gente sabe que o sistema é um braço do produtor. E como que o sistema FAEG-SENAR planeja para 2024? Mais qualificação, mais apoio para esse produtor? O nosso braço de qualificação, o SENAR, tem feito um trabalho excepcional. Nós temos atendido mais de 12 mil produtores no ano de 2023. O ano que vem, a intenção é de aumentar ainda mais esse número, justamente na capacitação profissional, mas também nessa gestão, que será primordial para a tomada de decisões. E o nosso instituto, a FAEG, vai gerar dados para subsidiar essas decisões. E a FAEG trabalhará na parte de representação, colocando todas as dificuldades encontradas pelo produtor para exercer sua atividade. Vice-presidente, para a gente encerrar bem rapidinho, deixa o recado para o produtor. Produtor, planejamento e precaução são as palavras que nortearão o ano de 2024. É de extrema importância essa gestão de custo, a gestão por metro quadrado e precaução em tomar novos investimentos, porque o ano é muito desafiador e temos muitas incertezas diante do cenário internacional e do cenário brasileiro. Está certo. Vice-presidente, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho e por ajudar a impulsionar o agronegócio. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Obrigada, Nayara. Olha, a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado aprovou 61 cartas consulta, autorizando a captação de mais de R$ 77 milhões da linha rural do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO Rural. Esse valor vai ser destinado a propriedades rurais de 40 municípios goianos que, em contrapartida, vão investir mais de R$ 10 milhões de recursos próprios na produção de soja e milho e também na bovinocultura de corte-leite. Os municípios de Jataí e Mineiros, no Sudoeste do Estado, receberão a maior fatia de investimentos. Esse investimento é para máquinas e implementos, correção de solos, além da criação também de 97 empregos diretos. Olha ainda hoje a criação do primeiro Código de Defesa Agropecuária do país. E depois do intervalo você vai ver por que o preço da cebola aumentou tanto, gente. Cerca de 40% no Brasil inteiro. Não saia nunca, a gente já volta. Estamos de volta com o AgroRecord. Olha, a agrodefesa comemora 20 anos. E uma das conquistas é a criação do primeiro Código de Defesa Agropecuária do país. Para falar sobre esse e outros assuntos está comigo o presidente da agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos. Presidente, bom dia, obrigada pela participação aqui para a gente. O que representa essa criação? Nós temos um arcabouço de leis, decretos, normativas. E o objetivo é trazer toda essa estrutura que legisla a defesa agropecuária no Estado para uma única lei. De uma forma mais moderna, mais transparente e também mais acessível para o produtor. E também para todos aqueles empresários. Nós temos aí muitos investidores buscando Goiás. E hoje aquele investidor que quer conhecer a nossa legislação sanitária, ele basta buscar esse código. O código ainda está em construção, nós já temos um formato pronto. E hoje nós estamos buscando os parceiros, as instituições, principalmente aqueles ligados ao agro, para que possa também contribuir com essa formatação. Na prática, para o produtor rural vai facilitar? É uma modernização, vai trazer... Nós já temos algumas leis que já estão defasadas. A nossa legislação federal, ela avançou e nós precisamos também avançar. E é uma oportunidade de facilitar a vida do produtor. Nós estamos buscando também ali não onerar ainda mais o produtor. Pelo contrário, a gente quer facilitar, trazer desburocratização do processo. E Goiás já é uma referência. Quando se trata de defesa agropecuária, nós somos uma das principais agências de defesa agropecuária do Brasil. Então, como você falou das conquistas, esses 20 anos foram 20 anos de muitas conquistas, de muita evolução, e que trouxe esse destaque, esse protagonismo de Goiás na produção agropecuária. A gente consegue citar alguma dessas outras conquistas, por exemplo, nessas últimas duas décadas? Olha, eu tenho o orgulho de falar que nós temos o melhor sistema de defesa agropecuária do Brasil. E nós estamos exportando, inclusive. Nós já temos 14 estados no Brasil que já utilizam desse sistema. É um sistema que é de Goiás, foi criado dentro da agrodefesa. E também outros estados já têm buscado a agrodefesa, o estado de Goiás, para que a gente possa possibilitar também a utilização. Nós temos também a retirada da vacina de aftosa, que aconteceu no ano passado. Nós já estamos avançando para a zona livre de aftosa, agora sem a vacina. Isso, para nós, é uma grande conquista para a pecuária de corte do estado, porque a gente consegue avançar em outros mercados, que pagam, inclusive, melhor, que valorizam melhor a nossa carne. E para o produtor rural, o reflexo é no ganho. É mais renda, é mais emprego. Enfim, muitas conquistas. Goiás, se a gente buscar a evolução da produção agropecuária, ela é significativa. A gente é modelo. Nós somos modelo. Que bacana, né? E a agrodefesa está por trás desse processo, porque nós é que certificamos a qualidade dos nossos produtos que estão exportados. Sem a certificação, os mercados não aceitam essa... As portas nem abrem para isso. Nem se abrem, exatamente. Como é que funciona essa certificação, presidente? Nós temos aí, por exemplo, dentro do Cidago, todas as nossas áreas de produção, todo o rebanho do estado. Então, toda a agropecuária, ela hoje é rastreada dentro desse sistema. E a rastreabilidade é um ponto fundamental para os principais mercados. A própria União Europeia cobra isso. A União Europeia, agora, há três semanas atrás, inclusive, veio fazer uma auditoria aqui no estado de Goiás para verificar como que está a segurança do estado, principalmente relacionado à carne bovina, porque com a retirada da vacina gera uma vulnerabilidade, né? Porque nós não temos mais a imunização. Mas a vigilância ativa, como que está isso? A rastreabilidade. E Goiás tem feito, cumprido todo o protocolo que é exigido. A gente fala muito na linguagem do produtor rural, mas vale ressaltar o público comum, que o cidadão comum que está nos assistindo, que muitas vezes não compreende muito. É importante esse acompanhamento, todo esse critério, para a gente ter qualidade de tudo aquilo que é oferecido para nós, consumidores finais, né, presidente? A qualidade. A qualidade é a segurança alimentar que o mercado exige. E a gente fala muito do mercado internacional, mas é claro que essa exigência, ela é para o Brasil também, na verdade. Tudo o que sai, né, tanto aquilo que a gente importa, quanto aquilo que é vendido aqui dentro do Brasil, a exigência é a mesma, né? Exatamente. Eu tenho muito orgulho de falar que o consumidor goiano, aquele que compra os nossos produtos para outros estados e outros países, a agrodefesa está por trás de todo esse sistema. A gente quer trazer, além da certificação, da garantia de qualidade, porque também nós fazemos as inspeções dentro das indústrias que tem o CIE, né, que é o nosso sistema de inspeção estadual. Então, nossos fiscais estão ali diariamente conferindo todo o processo, conferindo a qualidade desses alimentos. Também, os nossos protocolos, eles trazem a prevenção para as doenças e para as pragas. E quando a gente previne as doenças e pragas, a gente está também trabalhando a favor da produtividade. E quando a gente também aumenta a produtividade, a gente tira a pressão em cima de novas áreas. Ou seja, a nossa produção, ela é sustentável. A gente produz com qualidade, com tecnologia, para proteger as nossas áreas, o nosso cerrado, as nossas nascentes. E esse é um compromisso da agrodefesa em parceria também com os outros órgãos do Estado. A gente está vendo, inclusive, o clipe, né, com algumas imagens do laboratório que tem na agrodefesa, pesquisa, todo o investimento que é feito, né, toda a dedicação que há em cima disso, né, presidente? Essa é a diferença da educação sanitária? É, esse é um pilar da defesa agropecuária. Nós temos a fiscalização, mas a educação sanitária, ela vai ser agora uma diretriz para o nosso trabalho. Porque quem realmente executa a defesa agropecuária são os produtores e são os trabalhadores. E eles precisam estar bem informados, bem orientados e conhecedores das regras, né? E aquelas regras, quando o produtor, ele está consciente do que ele precisa fazer, ele faz de forma voluntária e faz bem feito. Exatamente. E quando eu falo, a gente chega uma multa, ela é uma derrota para a agrodefesa, para o sistema de defesa. Porque é uma inconformidade. O que a gente busca é o contrário, é que o produtor esteja adequado. É, com o produtor adequado, todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Presidente, muito obrigada pela participação aqui conosco. A gente tem muito orgulho de falar sobre isso. E é muito bacana a gente orientar a população também da importância desse assunto, da importância de todo esse investimento. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Olha, agora eu quero falar sobre a campanha Natal para Todos, que este ano está completando 10 anos. É uma década incentivando a solidariedade e arrecadando alimentos para fazer o Natal de muitas famílias mais felizes. São vários pontos de arrecadação, viu, espalhados pela cidade. Vocês conseguem ver aí na imagem agora. Tem as unidades do Sesc em Goiânia e também Aparecida. Shopping dos Cosméticos, Goiânia e Aparecida. Tem também o Super Barão. Você pode ir em alguma unidade aqui de Goiânia, também de Aparecida, Trindade, Goianira, Inhumas, Jaraguá. Tem também Unimed, gente, com todos esses pontos aqui em Goiânia. Isso é uma festa de Goiânia. Inclusive aqui na Record Goiás. Nós estamos esperando também você com a sua doação, qualquer que seja a quantidade que você vai trazer, viu? O Wendel Joias, Buriti Shopping, tem muitas unidades, tá? Faça a diferença na vida de alguém e participe dessa corrente do bem. Vamos falar agora sobre as cotações do mercado agropecuário. A gente vai começar com a cotação do milho. Vamos encher aqui a tela para você que está nos acompanhando agora. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Indiara, R$ 50,75. Uruaçu, R$ 49,75. Variação da semana em Goiás de 4,4%. Vamos virar agora para a cotação da soja para a gente acompanhar. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Campo Alegre, R$ 128,50. Silvânia, R$ 128, pouquinho menos, né? E R$ 0,25. Variação da semana em Goiás, negativa, menos 0,4%. E a cotação do boi, hein? Vamos ver como é que fechou? Preço médio, arroba, né? Da arroba, Mozarlândia, R$ 226,50. Já na cidade ocidental, R$ 223,75. Variação da semana em Goiás, 1,38%. Vamos falar agora da chuva, o tempo chuvoso seguido de períodos de forte calor nas regiões produtoras de cebola, gente. Estão contribuindo para o aumento do preço. Você deve ter percebido que está muito mais caro, né? Em alguns lugares, o aumento ultrapassa 40%. Olha só. A primeira preocupação é com o aumento de pragas, com a alta taxa de infestação de tripes. Outro fator importante é o receio de falta de água com a ausência de chuvas no Nordeste. A situação no sul do país também preocupa, já que por lá ciclones têm sido muito comuns, trazendo alto índice de chuva. Os produtores de Santa Catarina, por exemplo, não conseguiram fazer o manejo nas lavouras de cebola por alguns dias de novembro. E isso acabou interferindo na colheita e automaticamente na cura da cebola por causa da umidade. O mesmo aconteceu com alguns produtores do Paraná que conseguiram colher e vender um volume maior do que em Santa Catarina, mesmo com qualidade bem inferior. Vamos dar uma olhada no que vai ter hoje no programa do Faro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tem Deolane Bezerra no quadro Invasão do Faro. E ainda uma dinâmica na fazenda e a presença do eliminado. Hora do Faro. E ainda hoje você vai aprender uma receita de moça branca, lembra? Um doce típico da roça, ó, me traz lembranças da infância. E depois do intervalo vai ter muita música boa. Aquele sertanejo raiz pra goiano, nenhum botado é feito, hein? Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais, a boiada é historiológica. Estamos de volta com o AgroRecord. Eu quero aproveitar pra mandar um abraço para o Jânio Celestino Gonçalves, aqui de Goiânia, que nos assiste todos os domingos. Também a Maria de Souza Campos, da Cidade Idealina, o José Francisco de Almeida, de Trindade, e o Jonathan Henrique de Oliveira, de Hidrolândia. Hidrolândia, a todos vocês um grande abraço, uma ótima semana. Aliás, só todo mundo que está ligadinho com a gente aqui no AgroRecord. Olha, pessoal, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás reuniu a imprensa e apresentou um balanço da produtividade durante o ano de 2023. Veja agora os detalhes na reportagem da Nayara Moura. 2023 foi um ano de muitos desafios para o agronegócio. Apesar da produção e da produtividade baterem recordes, a safra foi de bolso vazio. Os preços dos produtos diminuíram a margem e a rentabilidade dos produtores. Tem cadeias que a margem foi negativa e isso tem impactado fortemente essas cadeias, desestruturando essas cadeias. A cadeia leiteira foi uma das que mais sofreu em 2023. O Brasil recebeu produto da Argentina, com uma maior abertura para o mercado internacional, com a importação de leite 72% maior que 2022, muitos produtores amargaram prejuízos. A partir do momento que a gente tem uma redução da nossa produção interna, devido novamente às importações de países que subsidiam a sua produção, a gente torna o ambiente em própria produção e isso tem impactado a queda na nossa produção leiteira. Então, para 2024, o que a gente observa, o que a gente pede, que medidas sejam tomadas para a proteção do produtor de leite, para que ele continue a produzir de forma sustentável, de forma eficiente, atendendo a demanda da sociedade que precisa desse produto diariamente. A pecuária bovina também sofreu. Com a queda da rouba, que está em média 220 reais, os insumos mais caros e por fatores como a guerra geopolítica e o clima, os produtores acabaram perdendo dinheiro. Em contrapartida, o consumidor pagou mais barato na carne. Porém, o cenário pode mudar em 2024. A carne caiu de preço para o produtor no início do ano. Nos primeiros semestres, a gente teve quedas bruscas no preço, o que não aconteceu nas gôndolas do supermercado, que vem ocorrer somente agora. Então, essa situação causou uma redução no consumo e preços mais baixos para o produtor. Resultado, foi uma queda na rentabilidade. No ano que vem, com essa continuidade do aumento dos abates, só que aí sim, suprido pelo aumento do consumo, a gente espera que o mercado melhore e, consequentemente, a gente possa ter maior rentabilidade do produtor e carne também de uma forma mais barata para o consumidor. O desequilíbrio climático também vai impactar na produção de grãos, mas para a safra 2024. Por isso que as palavras para o produtor no ano que vem são precaução e planejamento. É importantíssimo que o produtor tenha seu custo de produção na mão, procure fazer um manejo para ter uma produtividade por hectare, por metro quadrado, maior do que nos outros anos, porque nós teremos uma desaceleração da economia mundial. Temos o acordo União Europeia-Mercosul, que nós não sabemos como é que a gente gerar o produtor, e a questão climática do El Ninho, que começou a se desenhar no ano de 2023, mas impactará fortemente a safra em 2024. E para enfrentar todos esses desafios e, mesmo assim, fechar o ano comemorando, o agronegócio ainda é um dos setores que mais emprega. O Senar Goiás é um braço do setor, qualificando só em 2023 mais de um milhão e meio de pessoas, levando assistência técnica e tecnologia para o homem do campo. A gente tem visto inúmeras oportunidades no campo, mas que exige essa qualificação, esse conhecimento para que esses trabalhadores possam operar essas máquinas, operar esses sistemas que hoje estão sendo utilizados no campo. E o Senar, sendo a maior escola da terra, tem esse importante papel de qualificar essa mão de obra. Vamos agora para as oportunidades aí, para você que está querendo aprender um pouquinho mais, tem curso de Pimenta Além da Horta. A matrícula vai até a próxima segunda-feira, dia 11. Informação pelo site www.ead.senargo.org.br. Vai ter também curso de produção de uvas no Cerrado. A matrícula vai até o dia 18 de dezembro. Informações no site www.ead.senargo.org.br. E ainda curso sobre a eficiência na gestão do rebanho de corte. Se interessou? O curso é totalmente gratuito e online. Para mais informações, acesse também ead.senargo.org.br. Olha, por causa da instabilidade do clima, o preço de frutas e hortaliças está lá em cima, né? Com isso não tem outro jeito. O segredo é pesquisar para não pesar no bolso do consumidor. Não é, Gabriel Almeida? Quem compra sempre aqui na Seasa já percebeu que o preço de algumas frutas e hortaliças aumentou. Batatinha, por exemplo, subiu bastante, né? Cebola. Algumas coisas verdes também, está caro. Não está conseguindo achar. Por exemplo, chuchu também subiu bastante. Esse ano eu acho, creio que vai ser mais caro. Vai ser mais caro por causa do tempo de chuva, né? No final de dezembro já é assim. A oferta também está menos do que do ano passado. da batata lavada, né? E eles estão certos. Uma pesquisa divulgada pela Conab mostra que o preço de hortaliças, batata, cenoura, cebola, tomate e das frutas, laranja, mamão, melancia, maçã e banana aumentou. Um relatório feito pela administração da Seasa de Anápolis mostra que na primeira semana de novembro, o preço da caixa da batata comum era de R$ 55,00. Já nessa semana, o preço da caixa foi encontrado a R$ 70,00. Um aumento de R$ 15,00 por caixa. O preço da cebola nacional também foi um dos que mais subiu. O saco custava R$ 80,00. Agora já custa R$ 100,00. Já nas frutas, o produto que mais subiu foi a laranja pera-rio. A Cristiane Ribeiro vende cerca de 18 toneladas da fruta por dia. O preço subiu mais de R$ 10,00 nos últimos dias. E a previsão é que o valor continue subindo. Hoje, o preço da laranja, o saco de 17 quilos, a gente está vendendo a R$ 38,00. Porque devido à alta procura aqui na região de Goiás, acabou subindo muito a laranja. A explicação para o aumento do preço está ligado a vários fatores. Principalmente o fator climático, que influencia diretamente na produção. Ou também pelo aumento da demanda, como no caso das frutas. São muito procuradas por causa das festas de final de ano. Tivemos ali aquele calorão que estragou muita coisa. E tivemos depois algumas chuvas mais fortes, mais torrenciais, que fez com que a oferta desses produtos diminuíssem. Isso faz com que os preços, então, fiquem mais caros lá na gondola do supermercado. E a dona de casa tenha que correr um pouco mais atrás para economizar. No caso da laranja, o preço subiu tanto pelas condições climáticas, quanto pela falta do produto aqui no estado. Só que agora, nessa época, a produção lá cai. Principalmente que em São Paulo estava chovendo demais. Então, devido à viagem toda, além de ter o gasto do frete que a gente tem que pagar, e a laranja chegar aqui já molhada e tem a perca, aí a gente prefere não pegar nessa região. Aí a gente dá a oportunidade para os produtores daqui de Goiás. Então, como muita gente está procurando aqui em Goiás a laranja, acaba que o preço sobe. Com isso, o consumidor tem que seguir algumas dicas para conseguir economizar. Bater perna, procurar o supermercado mais barato, ir na feira, tentar ali negociar e pechinchar o preço, o que a dona de casa brasileira, o consumidor brasileiro aí, faz bastante bem. Ainda mais agora com a possibilidade da gente pesquisar tudo assim, ó, facinho, facinho na palma da mão, né? Olha, chegou a hora de apreciar uma boa moda sertaneja. Está preparado? Senta aí para você apreciar e de quebra aprender uma receita típica da roça. Já ouviu falar em Moça Branca? Um doce preparado com caldo da cana. O segredo desse doce, gente, é o ponto, viu? Quem vai mostrar para a gente o ponto certo, essa delícia, é agora o Leonardo Gonçalves, que vai trazer também muita moda sertaneja. Mostra aí, Léo. Quando a gente pega a rodovia e vai olhando a paisagem, dá para perceber que o cenário corriqueiro muda, a vegetação também, e percebemos a tranquilidade de alguns lugares. Indo pela BR-060, resolvemos parar em Guapó, que fica a apenas 37 quilômetros da capital. Da estrada, avistamos um engenho antigo de cana-de-açúcar e a cobertura de telhas de cerâmica ficou escondida em meio ao trançado de palhas. Com uma roda d'água no alto, é um convite para entrar. Ah, é hora de fazer uma viagem no tempo, para recordar como era antigamente. Logo na entrada do restaurante, a gente percebeu aquele clima de roça. A telha é francesa, as palhas trançadas decoram a parede. Sem falar nessa mesa de café colonial, com pão de queijo, biscoito, cafezinho passado na hora, simplesmente típico da roça. Nesse espaço, dá para viajar no tempo e admirar cada cantinho. Seja dos utensílios antigos, da comodidade dos bancos de madeira, os adereços usados na roça, da simplicidade da vida no campo, dos peixes sendo alimentados na represa. Mas como surgiu esse cantinho tão perto de Goiânia? Quando a pessoa gosta, já vai criando, eu nasci nesse mundo também, Minas Gerais, a cultura nossa em Minas é isso aqui. Então, quando eu fui, tive dificuldade de fazer aqui, quem faz, a maioria é eu mesmo, porque eu sou apaixonado, eu gosto disso aqui. A ideia é essa. Quando o cliente vem, sente em casa? Ah, aqui é a segunda casa do cliente, eles se tornam tudo amigos da gente, viram um entendidoso. Os caboclo, eles vivem isso aqui igual dono. Eles falam, é bem quando eles irem para a fazenda deles, para ficar do amigo, do amigo não, da família deles, é da gente. Dá para entender o motivo dos clientes se tornarem amigos. Da mesa, dá para ver as galinhas soltas pelo quintal. Das vacas sendo ordenhadas como antigamente. Nada de ordem à mecânica, aqui tudo é manual, como manda o figurino raiz. Enquanto isso, que tal ir catando milho, cortando e ralando, para fazer uma pamonha bem da roça? Nada milho que isso, tem de sal, doce e a moda. Goiano, que é goiano, já vai admirar só de ver. Quando chega a hora do rango, não tem ninguém que bota defeito. O almoço é caipira, servido no fogão a lenha, com linguiça feita na roça, aproveitando o calor para defumar. Ah, voltando ao cardápio, dá para ver o porquê os antigos carreiros gostam desse tipo de comida. Seja do arroz à feijoada, da carne de porco na lata à linguiça frita. Tudo é preparado com carinho e com tempero da roça no tradicional fogão caipira. Mas ao vir aqui, o nosso objetivo é conhecer um doce que é típico da roça, a tal da moça branca. Mas tem que ser quase um doutor para fazer essa iguaria hoje em dia. Primeiro, começa com a moagem da cana, num engenho antigo. Depois da garapa extraída, que é o caldo da cana, vamos para um grande tacho com muito fogo a lenha. Qual que é o segredo de fazer a moça branca? O segredo da moça branca é o seguinte, é até o ponto ideal, é esse aqui. Não pode errar esse ponto de forma nenhuma, porque é complicado isso aqui. Ele não é nem o ponto do melado, passou um pouquinho o melado, e também não é o ponto da rapadura. O ponto ideal é isso. Então ele é meio complicado, por isso que tem a cara de 10 pessoas, um sabe fazer moça branca, por conta desse ponto aqui. A gente tirou a garapa agora há pouco, ficou quanto tempo no fogo mais ou menos? 3 horas e meia. Fogo brabo, 3 horas e meia, pouco pesado. Esse é o ponto ideal, nós vamos começar a arrancar agora, e jogar nos pratos para ficar 10 minutos descansando, esfriando, para depois nós fazer o processo de bater a moça branca. Não pode tirar antes e nem depois. Nossa, de um jeito nenhum. O segredo é esse, é tirar no ponto certinho agora. Enquanto o melado vai esfriar um pouco, vamos de moda boa. É claro que tem que ter música boa, mas antes, Sudair, tem algum caso da roça que você gosta de contar? Acho que tem. Tem um caso que eu fui correr atrás de um frango lá na roça, e aí o frango, sabe que ele é pequenininho, né? E eu, grandão, fui passar debaixo da cerca, engarranchei na cerca. E o arame entrou aqui no couro da minha cacunda. E aí, moço, mas vai dar trabalho. E eu, ô, tio, ô, tio, cadê o tio para me desenganchar? E eu, doendo, doendo. Que isso que eu fui caso, até que ele chegou e já estava desmaiado. Aí eu não vi mais nada também. E aí, frango danado. Não, aquele frango... E essa aí você não esquece? Eu nem não comi dele, de tanta raiva. Fazer o seguinte, então, vamos cantar uma moda aí? Vamos, vamos. Tira aí, com os companheiros. E aí, meus companheiros aqui, gente, aqui, pessoal, tudo aqui junto com a gente, ó. Que maravilha, que coisa mais linda do mundo. Obrigado a todos vocês. Isso. Parece o banhadeiro. Aí. E aí. E aí. E aí. Música Adeus minha mulher pai, adeus, adeus meu arlazão Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão Adeus minha peonada, adeus, adeus tempo passado No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado Música Música Voltamos para ver se o melado esfriou Tá vendo só? No gamelão o que era melado tá tomando forma Ô Fernando, depois de 10 minutos então esfriando no prato Agora começou o processo pra montar a moça branca né? Agora é a hora, agora é a hora que não pode errar Isso aí é pra poucos Essa arte aí ó, não vou falar que é milenar não Mas é pra poucos, eu contei pra vocês A cada 10 não dá como fazer isso aí ó Tem que ficar batendo né? É, tem que bater e saber o ponto certinho pra ela subir Tem até o jeito de bater né? Tem até o jeito de bater e ela vai subir em segundos Na hora de ela subir mesmo é coisa de segundo Tem que saber o ponto de levantar, senão ela não para em pé Aí fica com a bota Qual que é a importância de bater? Pra ela clarear e ela pegar essa forma Já fala moça branca, pra ela ficar branca Pra ficar branca né? Pra ficar branca Agora ele já vai levar a mão nela pra subir Olha o ponto dela, já subindo ó É muito rápido né? É muito rápido, agora é a hora certinho Tá pronta a moça branca ó Ficando em pé Agora ele já vai tirar a mão E a moça branca tá pronta Essa é a moça branca mais tradicional né? É tradicional, porque tem gente que informa né? Quem informa geralmente é porque não dá conta de fazer esse processo O informando é mais simples Agora fica esfriando mais um pouco Já tá pronta pra comer ué Pronta? Já pronta pra comer ué, só arrancar É claro que a moça branca é uma sobremesa Porque moda de viola com cenário de roça combina com comida boa e muita animação Ainda mais quando os amigos chegam para animar a festança Um restaurante que enche rapidamente recebe visitantes de Goiânia Como o casal Geraldo e o Deleuza É um local muito bonito, aconchegante, arejado Realmente um espírito caipira né? Reverte a gente ao tempo da roça Coisa bonita né? Pureza Eu tô percebendo que vocês estão escutando, cantando, sorrindo É um prazer né? Curtir esse clima da roça, ainda mais com amigo cantando É, curtir essas modas de viola é bom demais, sabe? Esse ambiente aqui, eu nunca tinha vindo aqui Tô amando esse lugar, muito gostoso mesmo, muito bom, vale a pena Aqui a gente percebe que a raiz do agro é mais presente do que nunca na vida das pessoas E aqui vocês cantam, moda de viola não tem nada daquele sertanejo universitário, não tem que ser modão Tem que ser modão Por quê? Tem que ser modão, porque é a raiz né? É a raiz tradicional, a raiz, a cultura nossa é essa Se tem poema no meio, aí fica miode bom Eu vim do céu para salvar a boiada, cumprindo ordens de nosso senhor Com o repique do berrante, logo a boiada foi se aglomerando E os companheiros que tinham morrido, naquele instante eu vi ressuscitando Vendo o milagre dessa boiadeira que para o céu foi levitando Seu rosto lindo era o de madalena e as minhas penas ela foi perdoando Caí de joelho com o rosto em terra e de contente solucei chorando Esse paraíso particular, o Fernando faz questão de dividir a felicidade dele Com todo mundo que ama o ambiente caipira Então vamos terminar bem essa reportagem com modão Bom bem, uma boiada brada e vim trazendo o pochão de goiás Depois de atravessar a fronteira do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou em terra branca e serra dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro, mas a boiada esparramava mais Morreu no cimo dos meus companheiros, fiquei sozinho com o cabatão Teu companheiro me falou chorando, espera Deus o nosso salvador Olhei pro céu e avistei baixando O misterioso disco voador Falou por terra a luz da boiadeira E o seu berrante entrava de cor Falou contente comigo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada Posso falar uma coisa pra vocês? Voltei no tempo aqui, viajei, fui lá na minha infância Na fazenda dos meus avós Me lembrei claramente da minha avó lá com aquele tachão no chão Fazendo doce Que delícia isso, né gente? E com uma boa moda de viola Então aí pronto, o domingo tá perfeito, não é? Olha, muito obrigada pela sua companhia O Agro Record fica por aqui Tenham todos um ótimo domingo e uma excelente semana Te espero amanhã, às seis e meia da manhã Se Deus quiser, no Goiás no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau